A carne mais barata do mercado é a negra A carne mais barata pelo Estado é a negra A carne mais barata do mercado é a negra A carne mais barata pelo Estado é a negra É preciso ter vés firme no chão Sentir as forças vidas dos céus da missão Dos seios da manhã franca e do coração É hora de escrever entre a razão e emoção Mãe, aqui crescemos subnutridos de amor A distância de ti e o doloroso chicote do feitor Nos tornou algo nunca imaginável, imprevisível E isso nos trouxe um desconforto horrível As drangas, as correntes, a prisão do corpo outrora Evoluíram pra prisão da mente agora Se preto é moda, concorda, mas só no visual Continua a casuar o ascensão social Tudo igual, só que de maneira diferente Atrapaça mudou de cara, segue impunemente As salas são as antissalas das delegacias Corredores lotados por seus cílios e filhas Verdadeiras cílias, grandida aos frágios A falsa abolição fez altos estragos Fez acreditarem em racismo ao contrário No cenário de estações rumo ao calvário Eros brancos, destruidores de quilombos Usurpadores de sonhos seguem reinando Mesmo separado de ti pelo Atlântico Minha trilha são seus românticos cânticos, mãe Me imagino o arrancado dos teus braços Que não me viu nascer nem meus primeiros passos O esboço é o que tenho na mente do teu rosto Por aqui de ti falo muito pouco E penso qual foi o erro cometido Por que fizeram com a gente isso? O plano fica claro, é o nosso sumiço O que querem os partidários, visionários disso Eis a questão, a maioria da população Tem retofobia, anomalia, sem vacinação E o pior, a triste constatação Muitos irmãos patrocinam o vilão De várias formas, oportunista, sem perceber Pelo alimento, fome e sede de poder E o que menos querem ser E o que menos querem ser Alguém que lembre do visual Eu sei porque A carne mais barata do mercado é a negra É a negra A carne mais marcada Pelo estado É a negra Os tiros Ouvidos aqui vem de todos os lados Mas não se pode seguir agachado É por instinto que levanto sangue, banto na cor Em meio ao bombardeio ainda reconheço quem sou e vou Mesmo ferido ao fronte ao combate Em meio a fumaça eu sigo sem nenhum disfarce Pois minha face belata ao mundo o que quero Voltar pra África Viver meus dias sem ter Eterno É o tempo atual Na moral No mural Vendem uma democracia racial E os pretos Os negros Afrodescendentes Passaram a ser obedientes Afroconvenientes Nos jornais Entrevistas Das revistas Alguns de nós quando expõem seus pontos de vista Tentam ser pacíficos Cordiais Amorosos Se eu penso como os dias tem sido dolorosos E rancorosos Maldosos muitos são Quando falamos de uma mínima reparação Ações afirmativas Inclusão Cotas O opressor ameaça Recalçar as botas Nos mergulharam numa grande confusão Racismo não existe sim A social exclusão Mas sem fazer bem a diferenciação Sofro pela cor, pelo padrão e o padrão Eu sei E a miscigenação Tema polêmico no gueto Relação do branco Do índio com preto Fator que atrasou Ainda maus a autoestima Tem o cabelo liso Mas olha o nariz da menina O espelho Que me marcou Mas não me arrebanha O predador Errou quando pensou Que o amor estanca Eu me sou amado No exílio Por amor e branca Se amb progressing A carne mais barata Peloakeda é a neiga Bunavene A carne mais barata Peloakeda é a negra A carne mais barata Peloakeda é a negra É o negro Vai, vai, vai A brinca, vai, a brinca É o negro Um brastinho, um brastinho, um brastinho É o negro É o negro É o negro É o negro Obrigado.